Veja você realidade, chora é bebê, me apertecei em te esquecer, mas esquecei fazer o que? Expectativa! Veja você realidade, chora é bebê, me apertecei em te esquecer, mas esquecei fazer o que? Já ainda, já ainda quero você sem querer. Olha o repertório novo do Viana, quinta-feira! Oh, pancada! Oi! Não me adianta um homem que roubeu, se te buscar não vou. Oh, menina, tu não imagina o quanto eu te amo. Estou louco por mim, passa a noite bebendo, virado, fumando, cigarro. Sem você aqui, aqui. O meu amorzinho, cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Oh, não me importa, te fumar, te beber, o uísque com o rético. Meu amorzinho.